e salve galera bem-vindo aqui a mais um vídeo e esse daqui é o ps2 que eu vende é para o inscrito ele vai receber o console nessas condições ele tá bem bem novinho mesmo vou passar uma escovinha aqui depois para tirar essa sujeira mas console tá bem novo vocês podem ver só tem marcas de uso e vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dele é agradecer ao johnifer né pela oportunidade de estar adquirindo esse item aí que é um belo de um item mostrar aqui para vocês ele funcionando aqui mostrar para vocês o memory card que vai é o memory card né tudo direitinho um joguinho salvos é o controle é o controle é o dual shock 2 normal mesmo tá faltando aqui a borrachinha mas funciona tranquilo né eu e isso é o que importa tá funcionando bem vou mostrar aqui com um joguinho né esse gta o vice city vai todos esses games aqui ó tem um monte de games aqui gente for speed pro street isso aqui esse pride o que os wish e mercenário e isso aqui acho que não tem nada aqui mas eu vou ver a capinha dele bom vamos testar aqui né controle em mãos vou só fechar aqui a tampa ele já identifica o disco a gente já vai colocar aqui para ele executar console aí meu praticamente novo é um dos meus melhores ps2 aí e eu acabei vendendo ele também eu tenho outro meu aí não preciso de muito ps2 não vamos meu filho foi e tá aí né console funcionando vocês podem ver passar um paninho depois ó tá bem inteirão mesmo é brilhando aqui tem marcas de uso mas é normal em todo o aparelho é um dos meus mais novos né depois seu lixar se ali a parte de cima e passasse uma pasta ele vai ficar bem vai ficar bem mais top e como vocês podem ver não travem nada né rodando aí bem de boa mesmo apertar o x aqui e agora que o trem começa pegar aqui a moto e aí e aí Vixe Maria Puxa, aqui é vida louca, hein Jogando com uma mão só Ok Opa O trem Bom, como vocês podem ver Funcionando tudo Belezinha Tá aí o console que vai pro inscrito Agradeço aí pela oportunidade Muito obrigado e estamos aí Vou embalar ele tudo direitinho agora Pra que eu não esqueça de enviar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu e fui Até o próximo vídeo com mais uma venda Mais uma venda Tô vendendo tudo